Hoje tem pedido da Eudora do Ciclo 12, vamos ver? Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal, para mais um vídeo de abertura de caixa. Dessa vez temos aqui produtinhos da Eudora do Ciclo 12, tem lançamento! Oba! Aproveitando, gente, quem puder se inscrever no canal, dar um joinha, se puder mais ainda depois de dar um joinha, aparece aquela opção de raipar o vídeo, tá? Se puder fazer isso, gente, ajuda bastante, tá? Você só consegue raipar o vídeo postado nos últimos sete dias, se eu não me engano, cada pessoa consegue raipar três vezes, tá? Os vídeos assim, se não puder dar essa ajuda aí, fico muito agradecida. Link da minha loja é da Shopee, da Natura, espalho digital da Natura com cupom de desconto aqui na descrição do vídeo. Na Shopee ainda tá em férias, mas logo volta. E vamos abrir essa caixa. Caixa aberta! Olha só, gente! Quantas coisinhas! Não consegui tudo, tudo nos lançamentos, mas o que deu, eu peguei, tá? Vamos começar aqui com essa caixa super fofinha de sabonetes. E aí, eles simulam aqueles macarrons, né? Macarrons, não sei como que fala. Doces finos aí, então tem as três fragrâncias, muito fofinha. Essa caixinha. Deixa eu ver quantos que eu pedi dela. Acho que três dela, gente. O kit do Ciaji, liso e intenso, que tá na promoção. Então, eu peguei dois kits. Que tem o shampoo. Ah, é só o shampoo e a máscara. Não vem o condicionador. Ah, não vem. O shampoo, o condicionador e a máscara. Ó, tá em promoção aí no ciclo. Eu peguei dois desses, tá, gente? Nossa, ela bem em cima o condicionador, eu já não tava vendo. Ó, então dois kits. Do liso e intenso, com esse refil de máscara. Agora, novidade aí, né? Esse creme lilá, que veio de brinde. Creme de 400ml. Veio de brinde aqui no pedido. Lembrando que aqui, o pedido é de Eudora, eu só pedi Eudora. Mas, é... Essa entral é junta, né? Então, geralmente, tá vindo brinde... Não tem... Não tá mais tendo a opção de a gente escolher o brinde e tá vindo os brindes do Boticário mesmo, tá? Então, das linhas novas lá dos... Do Instance, doces finos, peguei esse aqui, é o... De framboesa. Um de bombom de avelã, creme de 400ml. E um de tartelete de limão siciliano. Então, peguei um creme de cada aí. E o que tinha dos kits, digamos assim. Esse sabonete em mousse corporal de limão. Olha, gente, que maravilha. Deve ser muito bom isso aqui, né? E o gloss do limão. Ó. E o gloss de bombom de avelã. O outro de framboesa não tinha em estoque. E do framboesa também o Body Splash, que fazia parte lá do kit. Esse aqui eu acho que faltou o gloss mesmo, né? Nesse framboesa. Vem de brinde. Alguns demonstradores aqui, cinco, ó. Demonstradores 4ml do Pulse. Esse aqui eu vi lá, que tava incluído de brinde. Esse cinco aqui. Gente, alguns lançamentos da Nina Secrets. Não tinha tudo que eu consegui pegar. Eu peguei aqui um pó solto. Só que veio dois, gente. Será que eu me enganei e pedi dois? Que era um só desse aqui. Na cor um ainda mais claro. Mas, ó. Tá o pózinho solto, tá? Só se eu tinha colocado no carrinho, depois eu incluí de novo. E somou dois lá e eu não percebi. Mas era um que era pra eu pedir. É, veio também o Primer Hydra Glow. Sensação de pele hidratada e radiante. Primezinho aí da Nina Secrets. Tinha um produtinho que tá lá como última vez no catálogo. Não tava na promoção, mas eu pedi. Que foi um delineador cristal brilho. Que eu achei lindo. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Esse produtinho aqui é lindo, gente. Olha isso. Se alguém quiser, veja lá o código na revista e vê se tem, que depois não vai ver se tem. Pelo menos tava escrito lá, tá? Ele tem... Ele tem um lacrezinho aqui, tá? Nos dois lados. Por isso que não dá pra eu abrir. Mas é lindo. E aí, pedi também, gente, pincéis da Nina Secrets. A cada dois, a gente paga mais barato. Eu pedi seis pincéis e mais o conjunto de pincelzinho aqui pra olhos. Esse aqui não entra na promoção, se eu não me engano. Só que tá um valor bom pra cinco pincéis. Já vi resenhas aí falando bem desses pincéisinhos. Então, peguei aqui. E aí, vamos ver quais eu peguei. Tá? Olha que lindíssima a embalagem. Tá? Peguei um kabuki, o pincel de contorno o iluminador. Um multifuncional aqui diferente. Ó. Ele é meio de ladinho, assim. O pincel de blush. Que lindo. E o pincel de pó. Que lindão esse, gente. Olha esse. Tá fazendo reflexo, né? Mas deu pra vocês verem, né? Ó. E todos tem o nominho assim, ó. Né? Bem bom. Do outro lado aqui, do No Secrets. Tem aqui o modo de usar. Lindos. Amei. Então, lembra aí pra pedir a cada dois que sai com lucro extra. Só pediu. se eu não me engano que eu não consegui, que tava disponível. Será que o de base? Algum, né? Que faltou lá. Porque, ó, tem o kabuki, que é pra base também, mas eu acho que tem mais um diferente lá, que não tinha em estoque. E aí, vieram sacolinhas bastante aqui, tá? E o pedido foi esse, gente. Gostei. Vocês gostaram do meu pedido? Cheio de pincéis aí. Tempo que eu não investi em lançamentos assim de Eudora. Legal. Um pedidinho só de Eudora aqui. Com make, cremes e lançamentos. E ainda tem o Ciajo Liso Intenso, que é super bem vendido. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Fiquem com Deus. beijos e até o próximo vídeo.